A OMS recomenda que as pessoas venham às Olimpíadas, que o risco de contrair Zika aqui é o mesmo que em qualquer outro país onde tem Zika, e que os estudos da Universidade de Cambridge, que apontam que menos de um dos 500 mil visitantes estrangeiros deve pegar Zika no Brasil, poderá pegar Zika no Brasil, foi um dado que todos aceitaram, é um estudo com base internacional, nós tínhamos pouquíssimas pessoas em dúvida de vir ou não, e agora com este novo resultado da reunião do Comitê de Emergência, nós acreditamos que estará pacificado e todos tranquilos quanto à possibilidade de vir ao Brasil sem correr nenhum risco.